E aí, designers, beleza? Aqui quem fala é o Start C20, mais um vídeo pra vocês aí. E como vocês pediram bastante, tô trazendo aqui pra vocês como fazer thumbnail pros seus vídeos aí, cara. A temática dessa thumbnail aqui vai ser pra Free Fire. Caso você aí tenha uma ideia de outro jogo que você queira aprender e tenha uma ideia bem top mesmo, passa pra gente aí nos comentários que vai tá ajudando a gente bastante aí. E é o seguinte, cara. E já de início a gente vai tá utilizando aqui o PS Touch, beleza? A gente vai vir aqui, ó, no mais documento em branco. A gente vai tá colocando aqui, ó, a largura de 1920x1080, ok? Ok? Vamos confirmar aqui. Já criou o nosso projeto aqui, beleza? E é o seguinte, cara. Aqui a gente já vai começar adicionando, vamos supor, as prints do jogo que você vai querer. Se tem uma parte lá, como a nossa aqui vai ser com tema de melhor configuração, geralmente ou jogando ou até mesmo na tela inicial do jogo, beleza? Beleza? Eu vou vir aqui, screenshot, vou selecionar aqui a print que eu quero, beleza? Vai ser essa print aqui. Vamos tá aumentando ela aqui, cara. Isso aqui foi a print que eu tirei de um vídeo aleatório aqui no YouTube pra tá demonstrando pra vocês aqui como que funciona a configuração aqui, como que funciona pra fazer esse estilo de thumbnail e que geral mesmo gosta. A gente vai tá colocando ela nessa posiçãozinha aqui. Você vai falar, ah, mas tá sobrando espaço aqui, não sei o quê, pá. Não, cara, relaxa. Esse negócio aqui é top. Certo? A gente vai tá colocando mais um aqui, que é a make da configuração, né? E aqui, galera, é o seguinte. Você vai tá deixando aqui nesse modo de seleção, que é o que vem normal aqui mesmo, que é a seleção quadrada. Eu vou optar por vir aqui em cima, ó. Vem aqui e vem mostrar ponteiro, ok? Aqui a gente vai tá fazendo a seleção dessa área, que é a área do jogo aqui, beleza? Tá fazendo mais ou menos dessa forma aqui, que já serve. E vai voltar novamente lá em cima, nesse negócio do lápis. E vai vir aqui, ó, extrair, beleza? Fez a extração aí, tudo certo? Pode vir aqui, ó, transformação. E vamos tá crescendo aí, ok? Mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Já fica interessante. Vem novamente no i e distorcer. Vai tá fazendo a distorção dessa maneira aqui, cara, ó. E dessa ponta aqui também. É só você segurar o ponto que você quer distorcer e mexer, ok? Deixa assim. Acho que pode até diminuir mais. Pode colocar dessa forma aqui, ó. Pode colocar aqui, mais ou menos aqui, ó. Pronto, confirma aí. E agora é o seguinte. A gente vai vir aqui em camadas. Vai abaixar a opacidade. Vai vir aqui, ó. Vamos abaixar bastante a opacidade aqui, só pra gente ter noção aqui. A gente vai selecionar aqui a camada do coelho aqui, né? Que é a do início do jogo. E vamos fazer uma pré-seleção aqui do coelho. Pra isso, a gente vai vir aqui, ó. Em seleções, quadrado. E vai colocar a seleção de polígono, ok? A gente vai fazer a seleção da seguinte forma. Pra você fazer a seleção, você vai tá colocando o ponteiro onde você quer. E pressionar naquela bolinha que aparece aqui do lado, beleza? Feito aqui essa pré-seleção. Pra você selecionar de fato, é só você dar dois cliques aqui em qualquer lugar. E ele já vai tá circulando aí, tudo certinho. Feito isso, a gente vai em mais. Vamos vir aqui em mais. Camada de seleção. E vamos tá colocando essa seleção aqui por cima. Que é dessa do HUD aqui, beleza? E vai tá ficando aqui um negócio mais diferenciado. Um pouco mais bonito de se ver. E agora, design-se. É o seguinte. A gente vai tá colocando aqui, ó. A ferramenta de pintura. Lembrando, a cor branca. E um pincel aqui. Todas as durezas, fluxo, opacidade em 100. E o tamanho em 12. Vocês vão tá vindo aqui, ó. Com essa camada vazia aqui mesmo. A gente vai tá utilizando ela. Segura e arrasta pra cima aqui, beleza? E a gente vai tá passando aqui. Vamos supor. Nos pontos aqui dos músculos. No desenho aqui da camisa. Nos objetos que ele tá usando. Só mesmo pra fazer um destaque, cara. Pronto. Já fez aqui. É essa parte aí. Agora a gente vai vir aqui, ó. FX. Brilho. E coloca aqui o azul. Que é o que eu vou tá utilizando aqui. De princípio, cara. Você pode alterar aí. Da cor que você querer, beleza? Se for um vermelho. Alguma coisa assim. Pode fazer da forma que você preferir aí. Coloca uma vez o azul. Mais uma vez aqui. E desse jeito aqui já fica interessante. Vai em FX. Desfoque glauciano. E deixa aqui o desfoque. Mais ou menos em 8.7, beleza? Vai aqui, ó. Em camadas. Modo de mesclagem. E sobreposição. Linear. E abaixa um pouco a opacidade. Deixa em 88. Beleza? Só pra deixar aqui um destaque um pouco maior. É... No personagem. E agora a gente vai em mais. Camada de fotos. E vamos voltar aqui, ó. A gente vai lá na pasta do Pixel Lab. Aqui no Pixel Lab a gente vai estar adicionando aqui o texto que você querer. E seguinte. Se você aí não sabe fazer texto lá no Pixel Lab. Assista esse vídeo aí que tá aparecendo no card já em cima, cara. Muito simples mesmo. Você vai estar aprendendo do básico ao avançado. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. Melhor configuração. Adiciona dessa maneira aqui, cara. E aqui é o seguinte. Vamos fazer a seleção aqui, né. Se você tá vendo aqui, ó. Melhor. Vai no i. Transformação. E vamos estar crescendo aqui. Coloca desse jeito aqui, cara. Dessa maneira aqui, tá legal. Beleza? Vamos fazer a seleção aqui novamente. Só do melhor. Vai em FX. Colorir. E vai colocar aqui, ó. A cor azul. A cor que você preferir melhor. Dizendo assim, né. Confirma aí. E agora, cara. É o seguinte. Vai em FX novamente. Chanfro. Vai aumentar aqui, ó. A distância. O desfoque. Coloca aqui mais ou menos em 49. Já fica bastante interessante aqui. Pronto. Feito essa parte aqui. A gente vai em FX. Sombra projetada. E vamos colocar aqui a projeção dela. No ângulo 117. Beleza? Vem aqui. Desfoque. E abaixa totalmente aqui. A distância. Deixa aqui em 10. Mais uma vez. Confirma. Faz esse processo aqui pelo menos 4 vezes. Deste jeito aqui já fica interessante. Vai novamente a FX. E um chanfro aqui. Para completar. Moldando esse chanfro aqui. Vai ser com ângulo em 265. Abaixa a distância. E abaixa também aqui. A capacidade. Beleza? Para a gente também deixar mais a distância aqui. Ficando dessa forma aqui. Ficando dessa forma aqui. Beleza? E agora a gente vai aqui, ó. Transformação. Distorcer. E vamos estar distorcendo da mesma forma que a gente fez o outro aqui. Beleza? Coloca mais ou menos aqui. Outro. Cara, esse ponto aqui é chato de pegar, cara. Você tem que pegar um pouco mais embaixo aqui. Para ver se vai. Coloca nessa posição aqui. Já está interessante. Vai em transformação. Dá uma ajustada aí. Beleza? E coloca assim, cara. Melhor configuração. Beleza? E agora a gente vai estar colocando aqui uns efeitos. Para isso a gente vai estar criando uma camada vazia aqui. Beleza? Vai aqui, ó. E degradê. E eu vou testar vocês aqui como fazer os degradês bem legais aqui. Beleza? Um dos degradê é o seguinte. Para você colocar o degradê. Vai lá em degradê. Está vendo essa palheta de cores aqui? Então, clica nela. Se você quiser adicionar um degradê aqui no meio. Que eu tocou aleatório no meio. É só você vir aqui e clicar. Está vendo? Criou um ponto aqui. Então, você vai estar escolhendo a cor que você quiser aí. Está colocando aqui uma azul. Bem escuro mesmo. Vou estar clicando. Colocando outra cor aqui. E eu vou estar colocando aqui a cor branca. E vou estar ajustando. Colocando um em cima do outro. Dessa forma aqui. Está vendo? Vem aqui nesse azul. Nesse pretão aqui embaixo. Eu coloco um azul também. Coloco esse tipo de azul aqui. Parece que fica dois degradês, né galera? Então. Vamos aqui em modo de mesclagem. Coloca sobrepor. Vai estar ficando mais ou menos dessa maneira aqui. Pode vir aqui novamente. Camada vazia. Preenchei barra traçar. Vamos colocar tipo ruído. E coloca esse ruído aqui na cor preta. Beleza? Coloca assim. Vai em modo de mesclagem. Desculpe. Sobrepor. E abaixa um pouco a opacidade. Ficando dessa maneira aqui. Certo. Vamos vir aqui. Camada vazia. Vamos colocar aqui um degradê. Meio que de uma vinhetinha, cara. E ajusta ela aí. Da forma que você queira. Fazendo mais ou menos dessa forma aqui. Fica bastante interessante aí. Pode vir aqui também. Vamos nessa camada aqui. Melhor. Configuração. Duplica a camada. Vamos selecionar os pixels. Vamos apagar aqui. Certo. Vai em preencher barra traçar. Coloca traçado. Cor branca. E vamos aumentando aqui um pouco mais. Essa cor aqui. O traçado. Sabe? A largura. Confirma. Vem aqui no lápis. E vai em extrair. Certo? Vai estar ficando dessa maneira aqui. Vamos colocar aqui uma borracha. Só segurar e arrastar para a borracha. Pincel. Deixa essa configuração aqui de fluxo. Beleza? E vai passar mais ou menos assim do lado. Em alguns pontos você vai deixar o efeito branco. Em outros não. Beleza? Dessa forma aqui. Já fica bastante interessante. Vai em modo de mesclagem. Sobreposição. E coloca aqui um pouco de desfoque, claro. Coloca aqui uns quatro. Mais ou menos. Ficando dessa maneira aqui. Só para ficar algo diferenciado. Entendeu? Pode vir aqui. E aí. Vou deixar na descrição para vocês. E meio com um pack de imagens. Para auxiliar vocês aí. Caso você tenha uma dúvida. Que é esse pack aqui. De setas. Beleza? Está colocando. E para estar ajudando vocês. Vim aqui. Coloca ela mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu ajustar. É maneira de ajuste. Cara. Vamos vir aqui. Deixar um pouco mais perto aqui da rotação. E coloca assim, cara. Essa seta. Só para ficar diferenciado. E cara. Esse aqui foi o tutorial. Espero que você tenha gostado aí. Uma maneira muito simples mesmo. de se estar fazendo o thumbnail aí. Que qualquer um vai conseguir. Não tem muito. Aquela arquitetura que os caras fazem. Não sei o que. E dessa forma aqui. Eu garanto que vai estar chamando a atenção do seu telespectador. Caraca, mano. Que nome bonito de se falar. Mas é o seguinte, cara. Se você gostou. Você entendeu aí. E puder compartilhar. E puder deixar o like aí. E não vai estar caindo o seu dedo. É de graça. Ajuda aí, cara. Porque acaba incentivando a gente a trazer mais tutoriais assim para vocês. Beleza? Tamo junto. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho